Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, beleza, galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano, e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza? Me segue lá no Instagram e na página do Facebook, galera, e o link da rapaziada que vai estar participando do vídeo vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá no canal deles também, beleza, mano? Espero que gostem e simbora para o vídeo! Caraca, mano, tô precisando de um prestobarba, minha barba tá mal feita, tô sem dinheiro, precisando cortar esse cabelo, tá foda, mano. Minhas roupas já estão quase sujas, só tô com três pá de roupa aqui, não tô aguentando mais ficar na casa dos outros. Ah, não posso perder tempo, não. Só que o Alisson falou um negócio comigo da hora, mano. Ele falou que tá tendo uma lojinha de conveniências aqui perto, que tá precisando de entregador. E eu vou ir lá mesmo, vou ir lá olhar, tá ligado? Porque ele falou que era um posto de gasolina. Ô, meu Deus do céu, abençoa que dê tudo certo. Já deixa eu ir pra lá, mano, pegar a motinha que tá ali atrás. Falar com o cara lá que eu tô disponível, né, mano? Eu tenho que ir rápido porque pode aparecer mais gente. Tô tendo que colocar a motinha aqui atrás porque o Alisson coloca o carro dele ali na frente. Aí não dá pra ficar os dois ali, mano. E se eu deixar a moto fora da garagem, é capaz de alguém roubar. Ó, deixa eu olhar aqui se tá tudo tranquilo, se dá pra ir. Aí, aí. Era um posto de gasolina que tem aqui perto. Tomara que dessa vez dê certo, mano, porque eu não tô aguentando mais ficar à toa, ficar sem trabalhar, entendeu? Ficar de favor na casa dos outros é horrível, mano. Vou nem parar desse semáforo aqui, não. Porque se chegar outra pessoa lá, eles conseguem roubar minha vaga, mano. É naquele posto ali, ó. Naquele posto de gasolina ali, eu vou lá olhar. Caraca, mano. Tô até com frio na barriga. Eita, que que é isso aqui, mano? Os carros, parece que teve um acidente aqui. O carro tá atravessado no meio da rua. Deixa eu lá olhar, mano. Deixa eu entrar aqui no posto. É nesse posto aqui, ó. Nossa, espero que não seja um cara safado igual aquele tal daquele seu ar lindo lá, não. Tá louco? Deixa eu deixar o capacete aqui na moto. Que aí depois é só pegar aqui mesmo. Aí. Deixa eu entrar aqui. Opa! Ó, bom dia, meu filho. Bom dia. Tudo jóia? O que eu desejo? É, deixa eu te perguntar. Se eu que é o dono aqui da lojinha, do posto de gasolina? Sim, meu querido. Sou eu, sim. É que eu fiquei sabendo que tá... Tá precisando de entregador aqui, entendeu? Eu tenho uma motinha ali, ó. Como o senhor pode ver. E eu tô precisando urgente de um trabalho, meu senhor. Pode olhar aí a moto. Ah, sim. Temos sim, meu. Mas como... Tá tendo sim? Tá, mas como ainda é de manhã, ainda não temos entrega. Começa a partir da uma hora só. A entrega começa a partir das uma hora da tarde? Sim. Ah, entendi. Então eu vou vir aqui mais tarde. Então eu posso voltar? Sim, pode sim, meu filho. A vaga já é minha, então? É, sim, sim. Caraca, galera. Aí sim, mano. Aqui, deixa eu te perguntar. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu pai. E como que funciona o salário? Bom, cada entrega que você faz, você ganha 50 reais. 50 reais por cada entrega? Sim, meu filho. Caraca, moleque doido. Desculpa, meu senhor. Desculpa, desculpa. Eu fico brincando assim, mas eu sou um cara sério, tranquilo? Então é 50 reais cada entrega, né? Sim, vamos aqui assinar o contrato. Ah, não. De tarde. Então eu volto aqui, eu assino. Beleza? Ah, então tudo bem, meu filho. Você vai precisar só do meu nome, né? Só vou entrar seu nome aqui, sim. Vem cá comigo, por favor. Nossa, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu pai. Consegui um emprego, um emprego bom. Qual é o seu nome? Robert Dias. Tranquilo? Vou anotar aqui, então. Tá bom. Ai, mano. A lojinha aqui funciona de que hora a que hora? Funciona das sete da manhã às meia-noite. Obrigado, tranquilo, meu senhor. Uma hora em ponto eu tô aqui. Dez para as um eu já vou estar aqui, tá bom? Tá bom, meu filho. Valô. Te levo na porta. Nossa senhora. Galera, o cara parece ser gente boa. Você ligou, mano? E graças a Deus conseguiu um emprego, mano. Eu vou lá, tá bom, meu senhor? Falou, fiquem com Deus aí. Tchau, valeu. Nossa, mano. Obrigado, meu Deus do céu. Muito obrigado, meu pai. Agora eu consegui um emprego, mano. Consegui, entendeu? 50 reais cada entrega. Tá mais que ótimo, mano. Tá mais que ótimo. Agora eu só vou lá pra casa e vou ficar ansioso aí pra começar, mano. Vou juntar uma graninha pra tentar recomeçar aí minha vida, né, mano. Que eu preciso tomar um rumo com uma nova história, né, velho. Eu preciso começar tudo do zero aí de novo, mano. Nossa, velho. Tô chegando aqui agora. Vou tomar um banho, preparar uma roupa melhorzinha. Eita. Oi, de casa. Que isso? Tem alguém chamando ali. Deve estar chamando o Alisson. Deixa eu ver aqui. Opa. Opa. Beleza. Tio Beve? Caraca, tio. Vem isso, tio. Tá jóia? Quanto tempo, né? Caraca, mano. O que você tá arrumando aqui, tio? Então, o Pedro me contou que... O que tá acontecendo. E eu vou te levar você pra minha casa. Você arruma lá que daí vai. Ah, mano. É sério? Você ouviu a mensagem que eu mandei pro meu primo? É, ele me mostrou. Então, só não vai ter cama pra você. Mas é melhor do que ficar na casa das pessoas, né? Sim, sim. Eu entendo. Então, agora você tá em família. Sim, é melhor do que ficar na casa dos outros, sabe? Ô, tio. Eu vou fazer assim, então. O senhor tá... Aquele carro ali é do senhor? É, aquele vermelho é. Caraca, carro bonito, hein, tio. Cadê? O senhor se separou, tio? Não tá morando com a tia mais, não? Olha, eu e ela deu uma brigada, né? Mas a gente tá se entendendo aos poucos. Entendi, entendi. E o Pedro, como é que tá? Ó, o Pedro, ele tá bem. Ele tá lá... Caraca, mano. Eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu e falou que logo, logo ia entrar em contato comigo de novo. Você ligou? Olha, que bom, hein? Ele mostrou você. Obrigado, tio. Só que aqui, ó. Eu tô na... Entra aqui, tio. Pode entrar aqui. Eu acho que não tem problema, não. Eu tô... 16. Pode entrar aí. Eu tô na casa de um amigo meu, tio. O Alisson. Ele é policial, sabe? Aí ele me deixou ficar aqui um pouquinho. Mas já que o senhor vai me levar pra lá, eu vou sim, tio. Porque, igual o senhor falou, é melhor do que ficar na casa dos outros, né? Por mais que seja amigo, não é parente, né? Só que... Lá, sentar em família. Sim, sim. Eu vou preparar as coisas, colocar tudo numa bolsa, numa mochila certinho. Aí o senhor leva pra mim no carro, só que pra mim ir pra lá... Eu posso até ir agora com o senhor, só que eu vou ter que descer, porque eu arrumei um emprego ali agora, tio. Graças a Deus, mano. Aí... Ainda bem, graças a Deus. Sim, sim, graças a Deus, tio. Aí eu vou lá ver como é que é a casa, ver... É naquela casa lá ainda, né? É, na mesma casa. Ah, sim. É porque eu tenho que esperar o Alisson chegar pra me dar a chave, ele, tio. E falar que eu vou morar com o senhor, entendeu? Ah, beleza, então. Deixa eu só preparar minhas coisas. Caraca, que felicidade, tio. Obrigado mesmo. Só pera pra preparar minhas coisas aqui, minhas roupas. Tá. Isso. Esse boné aqui é do Alisson, agora sim. Ah, graças a Deus. Obrigado, meu pai. Parece que tá tudo dando certo agora. As coisas começaram a se acertar pra mim. Aí, tio. Já preparei aqui, já coloquei a bolsa, entendeu? Eu peguei as coisas, minhas coisas estavam aqui. Tô pronto pra ir com o senhor. Beleza, vambora, então, meu Deus. Nossa. Isso aqui, se eu vai no carro, eu vou nessa motinha aqui, que o Alisson me emprestou essa moto, sabe? Ah, beleza. Deixa... Só preparar aí que eu vou te seguir. Tá. Caraca, mano. Você não quer que eu leve a mala, não? Não, não pode deixar que eu levo aqui, tranquilo, tio. Beleza. Leva aqui de boa. Caraca, mano. Que felicidade. Obrigado, meu Deus. Agora eu vou morar com o meu tio, mano. Vou ficar mais à vontade, entendeu? Agora é só seguir ele, ó. Expocar lá pra casa dele, mano. Porque lá... Nossa. Até meu primo lá pra me fazer companhia. Claro que eu não gosto de morar aqui com o Alisson. Mas como parente, mano, é bem melhor morar. Você ligou? Só vamos. Caraca, mano. Tamo chegando. Olha a casa dele. Continua do mesmo jeitinho. Passou três anos e tá do mesmo jeito. Será que o meu primo vai tá aí, mano? Caraca. Opa, meu filho. Vou deixar a moto aqui, tá, tio? Beleza. Pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. Nossa, tio. Que felicidade. Você não sabe o quanto que eu tô feliz por dentro aqui, tio. Nossa, sério mesmo. Fica à vontade. Caraca, tio. A casa do senhor continua bonita do mesmo jeito, viu? Do mesmo jeito. Deixa eu perguntar ao senhor. Tem quanto tempo que o senhor brigou com a tia? Olha, faz um tempinho já. Faz alguns meses. Tipo, cinco, seis meses. Por aí. E vocês dois não pensam em voltar, não, tio? Olha, nós conversamos às vezes. Mas nós tá indo, né? Aos poucos nós tá... Se acertando, né? Se acertando, né? Entendi. Caraca. Cadê o Pedro, tio? O Pedro, se não me engano, ele foi e saiu com os amigos dele. Ah, tá. Nossa, a casa do senhor tá bonita do mesmo jeito, tio. Caraca. Nossa, tem aquela piscina ali ainda. Que saudade que eu tô de tomar banho de piscina, tio. Nossa, tio, você não sabe o sofrimento que é ficar preso, não, viu? Nossa, né? Eu imagino. Tá doido. Você não sabe. Nossa, o senhor colocou uma hidromassagem ali, tio. Agora? E agora? Caraca, tem hidromassagem, uma churrasqueira ali, tio. A casa do senhor tá linda, viu? Parabéns mesmo, viu? Aqui, onde eu posso deixar essa mochila aqui, tio? Olha, sinta-se em casa. Onde você achar melhor aí, a casa é minha, é sua, entendeu? Entendi. Eu vou deixar ela lá embaixo, então. Perto do closet do senhor. Tranquilo? Pode ficar à vontade. Ah, obrigado, mano. Nossa, velho. Que felicidade, velho. Que felicidade. Eu vou deixar essa mochila aqui e vou descer lá pra casa do Alisson de novo daqui a pouco. Olha isso, mano. Fica até mais bonito aqui nessa casa. Mesmo com esse cabelo feio aí. Tô doido que meu cabelo cresce logo. Vou deixar minha bolsa aqui e vou pocar pra lá, porque eu tenho que ficar na casa do Alisson esperando ele chegar. E ainda tenho que ir lá começar o meu trampo, mano. Nossa, espero que dê tudo certo. Deixa eu colocar a mochila aqui e pocar pra lá. Caraca. Tio. Oi, meu filho. O senhor tá onde? Eu tô aqui na cozinha. Opa. Ô, tio. Deixei minha mochila lá embaixo, entendeu? Deixei a bolsa com as minhas roupas lá. Eu vou lá, tio, que eu tenho que começar a trabalhar uma hora, tá bom? Você não quer comer uma frutinha? Não, não. Obrigado, tio. Tô até ansioso. Se eu comer alguma coisa, vai dar dor de barriga. Eu tô com frio na barriga. Vai lá, boa sorte. Aí, assim que eu terminar lá, eu volto pra cá, tá bom? Beleza, boa sorte. Tchau, tio. Fica o Deus aí. Tchau. Caraca, mano. Deixa eu ir pra lá que eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso mesmo. Cadê minha motinha? Aqui só vamos, mano. Caraca, tô chegando aqui, mano. Que ansiedade. Quero até ver o que vai ser meu primeiro trabalho aqui. Ah, deixa eu parar aqui. Ai, mano. Leite confere, pizza confere. Opa, boa tarde, meu senhor. Olá, meu jovem. Tudo bem? Tranquilo? Cheguei, meu senhor. Dez pra zoom aí. Tô no horário. Vamos aqui. Já tem alguma entrega aí? Tem sim, meu filho. Venha cá. Ah, meu senhor. Esqueci de perguntar o nome do senhor. Qual que é? Juvenal, meu filho. Juvenal? Isso. Ah, tá. Tranquilo, seu Juvenal. O que é que eu vou ter que entregar hoje? Ah, tá aqui. Essa caixinha aqui, ó. Ah, sim. Tem uma mochila aí pra me levar, senhor? Tem sim. Vamos pegar aqui. Pegar aí. Aí, já coloquei a mochila aqui, meu senhor. O que é que eu vou ter que levar? Deixa eu botar aqui, ó. Na sua mochila. Vira aí. Ah, velho. Deixa eu botar. Eu achei que era a caixa toda. É só um negócio que tava dentro da caixa. Só um negócio da caixa ali. Guardei. Vem pegar aqui. Colocou aí na mochila? Sim. Ó. Meu senhor. Deu oito reais e ele pediu troco para cem. Deu oito reais e ele pediu troco para cem? Sim. Poxa, pra que é isso, mano? Será que o cara não tem dez contos trocados lá? Você nunca pode falar nada do cliente. Ah, sim. Cliente em primeiro lugar. Entendi, meu senhor. Pode ficar tranquilo. Deixa eu botar o dinheiro aqui na sua mochila. Nossa, eu vou ter que levar os noventa e dois reais, né, mano? Isso aí, Alfa. Vamos lá. É na Avenida Israel Novaes. Aham. É número 514, primeiro andar. É um apartamentozinho pequenininho. Ah, tá. Israel Novaes, número 514, primeiro andar. Isso. Beleza, meu senhor. É a Avenida principal ali, você sabe onde é, né? Sei, sim, sei, sim. Eu trago o troco aqui pro senhor. Entendeu? Eu trago o dinheiro aqui, tá bom? Vou lá, meu senhor. Bom trabalho, meu senhor. Falou, obrigado. Com Deus aí. Caraca, mano. Tá eu saindo, tá ligado? Tô indo aqui pro meu primeiro trabalho, mano. Que felicidade, meu irmão. Falou, filho. Falou. Vou chegar lá agora, atender o cliente com maior educação, maior felicidade. Vou mostrar que eu tô feliz pro cliente, ok? O cara vai ser bem atendido, tá ligado? E vai querer comprar sempre aqui na nossa mão. E com isso, eu vou ter sempre entrega pra tá fazendo, mano. Nossa, aí sim. Só vamos. Caraca, essa rua aqui, ó. Israel Novaes, essa rua. Cadê? Ali, ó. 514 ali. Aquele outro prédio ali, mano. Ele, o... Seu Juvenal falou que é no primeiro andar. Deixa eu entrar aqui, mano. Vou deixar aqui debaixo aqui a moto, mano. Só pegar a chave aqui na ignição. Aí. Cadê? Primeiro andar. Eu acho que é ali, né? Só tem... É aqui mesmo. Deixa eu chamar aqui. Oi, de casa. Oi, de casa. Caraca, mano. Será que tem alguém em casa, velho? A luz tá acesa. Oi, de casa. Calma aí, porra. Eita, mano. Caraca. Caraca. Entra aí, caramba. Tá aberto. Tá aberto. Opa, ali, senta aqui. Porra, fica gritando aí, igual um doido, cara. Não, desculpa. Desculpa, desculpa, mano. Desculpa. Entra aí, mano. Entra aí, doido. É, deixa eu te perguntar. Foi aqui que o seu... Cadê o meu lanche? Foi aqui que pediu o lanche? Foi. Foi aqui mesmo. É, mano. Deu oito reais, velho. Você pediu troco pra cem, não foi? É, isso aí, rapaz. Cadê o troco? Tá aqui comigo aqui, mano. Espera aí, rapidão. Espera aí. Beleza, beleza. Vou ir colocando aqui. Beleza. Caraca, mano. O cara é mais educado, galera. Aê, menor. É o seguinte, parceira. Eu quero tudo, parceira. Que isso, que isso? Que isso, mano. Vai descolando o lanche aí. Desculpa o lanche. O dinheiro todo aí, que eu tô ligado, tá com o dinheiro. Pô, mano. Tá com o celular também. Então, nem aí, parceira, irmão. Passa tudo, cara. Pô, mano. Você vai roubar tudo. O lanche, o dinheiro. Vamos fazer você também, meu. Calma, calma. Anda, meu irmão. Mano, mano. Calma, calma, velho. Você vai levar o dinheiro. Tá cristão igual um doido aí na minha quebrada. Ô, mano. Desculpa, velho. Deixa eu ir embora, por favor, mano. Que embora? O quê? Passa logo a minha... Ô, mano. Deixa eu te explicar a minha situação, velho. Acabei de sair da prisão, velho. Tá tudo aí, ó. Lanche, o dinheiro. Tá no bolso esquerdo, ó. Tá os 92 reais aí. Caraca, velho. Caraca, menô. Um J7, filho. Ô, velho. Deixa eu ir ver o celular aí, mano. Aí, trutão. X pra dar minha quebrada, velho. Vai, 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 vai. Caralho, porra. Ô, meu Deus do céu. Por que isso tá acontecendo comigo, meu Deus? Ô, bicho. Deixa eu sair daqui, velho. Deixa eu sair daqui, mano. Primeiro dia de emprego, eu já sou assaltado, velho. Roubaram meu celular. Pegaram dinheiro. Foi pegar o lanche, velho. Por que que o cara faz isso, meu Deus? Tá dando tudo errado na minha vida. No que que eu fiz pra oferecer isso? Vou ter que ir lá pro seu juvenal agora. O que que ele vai falar, mano? Não preciso de ajuda, ô, meu Deus do céu. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, tá gostando da série, mano? Dropa aquele like aí pra tá fortalecendo, beleza? Se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez, mano. E ative o sininho, beleza? Me segue lá nas redes sociais, mano. Vão estar aí na descrição. Porque sempre que sai vídeo novo, eu posto lá primeiro. Tranquilidade, galera? Se inscreve também no canal da rapaziada que participou do vídeo, galera. Foi o Beve, o Lax e o Crazy, mano. O link deles vai estar aí na descrição. Então dá uma passadinha lá e se inscreve, tranquilidade, mano. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!